Ele nasceu em 6 de setembro de 1913, no Rio de Janeiro. Entre 1923 e 1929, ele jogou pelas categorias de base do São Cristóvão, Havanesa, Barroso e Sul-Americano. Em 1929, ele começou a jogar pelo elenco principal do São Cristóvão. Depois passou pelo Sírio-Libanês, Bom Sucesso, Penarol, Vasco da Gama, SC Brasil, Botafogo, Flamengo e pelo São Paulo. Ele já jogou pelas seleções do Rio de Janeiro, do Brasil e de São Paulo. Ele já treinou o São Paulo. Infelizmente ele faleceu em 24 de janeiro de 2004, em Cotia, São Paulo. E se você já percebeu, eu estou falando do Leonidas da Silva, ou simplesmente Leonidas. E o resto, foi história. E o resto, foi história.